Eles deixaram para adicionar mais zumbis no 3. Ai. Cara, o que eu acabei de ouvir? Meu Deus do céu, o que eu acabei de ouvir? O que eu acabei de ouvir? O que eu acabei de ouvir? Oia! Bom, peraí, mano. Agora eu fiquei encucado aqui com as passagens secretas do Dark Souls. cara que lugar bonito velho foi aqui que comer um bebê não tem munição para esse não bicho ah eu não consigo bater ele mas ele me bate ele me bate tá certo vamos então seu lixo seu lixo você é um ridículo um pedaço de cocô vou morrer para esse cachorro retardado oi 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 e oi 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 Xiii Para onde que eu to indo, mano? Eu fugi de um hospital e to vagando Numa campina seca Nunca chego... O que foi isso? Ah não mano, isso não Não é possível Não é possível Você pega a sua mão Aponta uma dose pra ela Pra ver o que acontece com essa merda Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível isso Não é possível E aí brother O que que é isso? Eu não vou falar nada Não vou falar nada Como que eu salvo um jogo na frente da uma barata A escada acaba comigo A escada acaba comigo Eu to horrorizado Ah não quero mais jogar isso não Não velho Olha este galo Olha este galinácio Assombrado Eu to puto mano Eu to literal puto mano Galinácio Meter no galinha zumbi mano Ah agora tem essas merda Ah agora tem essas merdas Esqueleto Tinha bossa nenhuma Tinha bossa nenhuma também Opa Olha o galo Olha o galinha Tem que jogar Aqui vai dar caca, né? Oxi! Ué? Seja conosco! Lá! 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 Isso aqui estava aberto ou abriu a água? Que isso? Um lança-chamas! Ah! Da hora! Ah! Munição! Oxi! A bicha vai me dar vassurada! Caralho! A velha coroca é coroquenta! Ixi! É o marido dela! O Johnson Labareda! O Johnson Labareda! Então contaminaram todo mundo, mano! O planeta inteiro já era! Apocalipse zumbi! Vai! 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 O que vai ter? Ah! Vai! É o mar bebê, mano! Que isso, velho... Ó a velha me flanqueando... Ah não, esses bichos não, velho... Pelo menos vai ter munição... Deixa esse pangaro aí desnutrido vim... Tem uma galinha aqui, não tem? Meu Deus... Ah, vou usar lança-chama assim, pode deixar, tá? Como é que eu não preciso usar pra esses... Que eu vou ficar mudando de mapa, velho... Ah, velho... Desça aí, vai... Que isso, mano? Isso é uma égua... Polícia já era, filho... Opa... Sabia... Toma na cara, seu otário... Toma na cara você também... Vamos dar munição, vamos dar munição... O que vai estar bloqueado? Deixa eu ver, né? O que vai estar bloqueado? Deixa eu ver, né? Ah... Ah, velho... Não acredito que eu ia roubar... Ai... Tá explicado o que que era aquele som... Um boi zumbi... Cara, tudo tá ficando zumbificado, filho... Tá ficando muito bizarro isso... Outro? Não... Esse aqui eu não vou matar, não... Não... É... Mas... Que... 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 Olha o boi, olha o boi doidão! Olha o boi doidão! Olha o boi da besta! Sai, vaca! Não é possível, irmão! Um de vida, meu irmão! Para com essa porra! Virei toureiro aqui nessa porra! Morre logo! Morre logo! Rapaz, viu? Capaz! Ué, não peguei bala dos bichos não? Ah, não tem bala de nada, velho! Ah, não tem bala de nada, velho! Para onde que eu vou? Ah, tem um policial armado aqui! Eu vi ele andando na janela uma hora aí! Estou aqui no botão? O que foi? O que é isso? Essa senhora, mano. Who's there? Who goes there? Who goes there? Ah, flash! Uh! Minha magninha! Ah, é que legal. Eu tomei dano radioativo. Por que que eu to tomando dano de radioativo para uma teia de aranha? Ah, não. Deixa a lanterna voltar. Já não. Vambora. Cara, eu to nas catacumbas da civilização, mano. Tudo foi ruído. Ah, não, velho. Morri. Vamos lá. Acho que eles queriam fazer uma aranha aqui, mas ficaram com preguiça. Só pode. Ah, vai se lascar, irmão. Meu Deus. Eu não posso ficar com vida alta, não, pô. Que saco. Toda hora essa miséria, velho. Onde que esse bicho... Deu do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha a gala. Moral, o que que essa galinha tá fazendo aí? Galinha aqui, velho. Ah, aí tem. Vamos embora, bicho. Aonde? Será que é aqui? Não, né? Não, não. Porque do outro lado tinha cachorro. Secado, eu estou secado. Eu estou secado. Não vou sair daqui nunca. Nunca. Não vou sair daqui nunca. Não vou sair daqui nunca. Não, velho! Vamos lá. Cheio de armadilha. Vai se funder. Acho que o investir vai sair daqui. Olha só E o que que é isso aqui? Tem coisa ali em cima? Não, não posso descer Não, 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 vai Tô nem aí É foda, né? É foda, né? É foda, parceiro Não tô nem aí Não Deixa eu voltar aqui Ah, meu Deus Por que que esses bichos voltou? Por que que esses bichos voltam? Por que que esses bichos voltam, véi? Não Não, é vindo aqui, não é possível, velho Por que que tá cheio de bichos ali? Vou ter que voltar, provavelmente, né? Não, mano, já tô andando por lugar Não, velho Não, não tem munição pra matar esse bicho, não, velho Por que que eu tô voltando aqui? Não, velho Não dá, velho Não dá pra desviar desse bagulho Pessoa senhora, cara Não, pelo amor de Deus não sei o que fazer não meu deus que que tinha ali na água não sei o que é Ai meu Deus E agora? Beleza E agora? . A atrada Parigi, mano, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do Céu! Não dá, velho! Não dá, não dá, mano! Não, mata ele, velho! Me recuse, filho. Não pega um medkit na hora já a vida toda cai, velho! Não, sai fora! Cadê essa mão, meu Deus? Deixa eu recarregar todas as minhas armas aqui, velho. O que é isso que tem? É, mano, foi para o inferno, né? Acho que eu estou no submundo, mas já estou com 13 de vida já, mano, puta que pariu, velho Eu estou com medo, velho Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Ah, não, de novo esse elevador, velho Meu Deus, eu quero subir, só desce, mano Pelo amor de Deus, velho Cada esquina que eu entro, mano, eu morro, velho Puta que pariu Mod retardado, velho Ah, mano, nossa senhora, tipo... Beleza, o mod é da hora, mas essa jogabilidade destrói, velho Olha aí, eu não consigo pegar a cover, mano Que eu faço isso aqui, o cara anda 5 metros Eu dou um clique, o cara anda 5 metros, velho Ah, que pariu, velho Ah, flash Ah, flash Who goes there? Who goes there? Não tem como não Um de cada lado Olha aí Mostra 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 Olha que isso foi na cara, mano Sai de mim Mostra 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 Nossa, eu não salvei não Olha isso mano, olha onde esse bicho está velho Cara, isso é muita safadeza pô Voltei aqui velho, com o mião aqui, tudo pegou fogo. Pra fazer o que, satanai? Ai ai velho. Por que que eu estou voltando aqui cara? O incêndio detonou isso aqui tudo mano. Quem vai lá? Quem vai lá? Quem vai lá? Vai ter esse policial aqui não vai? Que flash mano, para de delirado. Por que que eu estou voltando aqui cara? Ainda não entendi isso. Quem vai lá? 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 do outro lado mano senão eu não vou se cegar não ai eu voltei aqui barulheira do cacete tem aqui também né não sei pra que que eu to vindo aqui né a mentira do caralho mano hummm eu amei oh meu deus por que que eu fiz isso ai e aí Da onde que esse bicho surgiu, mano? Cara, eu vou ser cercado muito lindamente aqui. O que? Ah, beleza. Como que eu fiquei preso, mano? Como que eu consegui ser preso nessa maneira tão ridícula, velho? O que é isso? 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 Finalmente, mano! O que é isso? 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 Minha arma! Oh meu deus do céu, nossa senhora! Oh meu deus do céu! 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 Oh meu deus do céu!